Estou me perguntando, Nath, como é que faz para fazer essa tarreta do Starbucks e ganhar bebidinhas grátis? Como que funciona essa tarreta? Você, toda vez que você for no Starbucks, você usa ela e toda vez que você comprar qualquer coisa, você acumula pontos. Inclusive, se, por exemplo, você compra um café em grão deles, você ganha uma bebida alta. E você já ganha uma bebida alta assim que você faz o cadastro, ok? Se você é novo ali, você já ganha uma bebida. E toda vez que for o mês do seu aniversário, você também ganha bebida. E às vezes tem promoções, por exemplo, 2x1 e você precisa da tarreta para fazer essa promoção do alerta. Você vai entrar aí nesse site e vai clicar em Registra-te Agora. Gente, é muito simples. Basta você colocar os seus dados e pronto. E não, você não precisa ter DNI. Você pode usar o seu passaporte. Coloca ali as letras e o número do seu passaporte e está tudo certo. Provavelmente vai chegar um e-mail para você confirmar o seu cadastro. Você aperta em OK e pronto. Se você fizer o registro nesse site, você chega no Starbucks mais próximo, em qualquer um deles. Você chega com o documento que você se inscreveu. E então basta você pedir a tarreta, ele já volta e entrega, vão concluir o seu cadastro. E aí você começa a usufruir dos seus benefícios. Aqui no meu perfil eu conto como é estudar e viver na Argentina.